E ae, Chiafã? Projetão Você tá cheio de odio socando teu rossetão Por socano socando socando deu-procedão A bronze do 2 sal Por socano socando deu-procedão Cheio de ódio, caralho Do so dançã Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Hoje a tropa tá no baile e quer que se foda O GW tá no baile, eu quero que se foda Hoje a tropa que te taca, taca dedo e que se foda Hoje o ponte tá no baile, joga dedo e que se foda Vai sentando no pal ca-churra Peloci bando pau ca churra Vai com o ódio no pal ca-churra Hoje eu quero que se exploda Vai sentando no pal ca-churra Peloci bando pau ca churra Peloci bando pau ca churra Hoje eu quero que se foda Hoje vem hoje, chega pra cagar, rapazes, tu sabe de có Hoje o GW deu pra possibilitar vai ser pior Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Seja na roda 22L na roda da palau então na Loló Seja na roda 22L na roda da palau então na Lola Cê diz, cê tá pirocada na topo, cê tá sem topo Cê diz, cê tá pirocada na topo, cê tá sem topo Aê piranha, esse é o Didi Brassi, tá ligado? O que ele mandar, o que ele mandar, o que ele mandar Tu obedece